No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. Ontem tivemos aí o anúncio de Lucas Leiva, as redes sociais, o YouTube, TikTok, tudo estava explodindo aí de conteúdo sobre Lucas Leiva e o próprio Lucas Leiva fez um post aí no seu Instagram, no qual Alexandre Pato, isso mesmo, jogador ex-internacional, comentou na foto dessa publicação do Lucas Leiva, do seu retorno aí ao Grêmio, né, à sua casa e ficou uma pulga atrás da orelha de diversos gremistas, porque o Pato comentou o seguinte, boa sorte, irmão, de volta à casa e alguns emojis. Beleza, o cara pode ser amigo do Lucas Leiva, tranquilo, colega de profissão, mas jogou no Inter, comentou isso aí publicamente, poderia ter feito no privado, mas quis comentar isso aí publicamente e a torcida gremista, por mais uma vez, começou a cogitar Alexandre Pato no Grêmio. Alexandre Pato, que segue em treinamentos até sozinho, né, ele fazendo treinamento sozinho, que estava sendo um cara bem focado para retornar aí melhor do que ele já esteve, porque a gente sabe que o Pato passou por diversos problemas aí ultimamente e o Pato agora está no Orlando City, né, que é lá dos Estados Unidos, e o pessoal começou a cogitar o Pato no Grêmio. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês achariam se o Pato voltasse a jogar aqui no Brasil e escolhesse o Grêmio? Eu sei que a torcida fica bem dividida quanto a isso, porque tem uma foto que circula, que supostamente é do Alexandre Pato quando era pequeno, com a camisa do Grêmio. Se ele realmente torcia para o Grêmio, se ele sabia que estava vestindo a camisa do Grêmio, se realmente é ele, isso aí eu não tenho certeza. Mas todo mundo circula essa foto, nunca foi contrariada, né, nunca alguém chegou para falar que não, essa foto é fake. Então, a princípio, essa foto seria real do Alexandre Pato aí, de fato, com a camisa do Grêmio. E aí o pessoal fica falando, o Pato pode retornar para o Brasil, pode retornar aqui para Porto Alegre e escolher o Grêmio. E o que vocês acham, gurizada? Realmente, realmente mesmo, vocês acham que o Pato pode ser um nome para o Grêmio, um reforço interessante para o Grêmio? Eu quero muito, cara, eu quero muito aí que vocês comentem a opinião de vocês sobre. Porque o Pato hoje, ele está vestindo a camisa do Orlando City, ele não treina somente pela equipe, ele posta, às vezes, nas redes sociais, ele faz um treinamento sozinho mesmo, individual. É um cara muito focado, isso a gente não tem dúvidas, está bem focado mesmo para voltar aos gramados mais forte e com mais qualidade do que nunca, porque ele passou por uma fase bem difícil. E a temporada do Orlando City, cara, deixa até dar uma olhada, Orlando City, a temporada dos Estados Unidos, na verdade, né? Eu acho que está terminando a temporada, cara, está na rodada, deixa eu ouvir aqui as rodadas, coisas, cara. Vai até outubro, na verdade, né? É, vai até dia 9 de outubro a temporada lá no Orlando City. E o Pato, obviamente, está nesse time. E, cara, o Orlando City está em que posição? Está em quinto lugar, não está em uma posição tão ruim assim, mas enfim, é uma... é um nome, né? É um nome para se pensar, será que ele poderia realmente retornar e vir para o Grêmio? Não sei. Eu queria muito que vocês comentassem, eu queria ver a opinião de vocês, ler a opinião de vocês. Porque, cara, no Twitter a gente sabe que tem um público diferente, eu quero ouvir vocês aqui do YouTube. O que vocês achariam sobre Alexandre Pato para jogar no Grêmio? O que vocês achariam? Vocês acham que ele também gostaria de jogar no Grêmio? Será que ele tem um carinho pelo Grêmio? Porque para o Inter ele nunca voltou, né? Foi para alguns times do Brasil e parece que ele está... sempre surge esse nome do Pato aqui no Grêmio, surge essa foto, nunca é desmentida, essa foto dele. Então, quem sabe seja um desejo antigo aí do Pato de ser o jogador do Tricolor. Beleza? Gurizada! Deixa o likezão, se inscreve no canal e me segue lá nas redes sociais, arroba MarlonNTG no Instagram. Espero vocês lá, tamo junto. Um abraço! Ah, espero vocês na arena, tá? Vou estar lá, Gramado Oeste. Quem for na arena hoje, setor Gramado Oeste, eu vou estar por lá. Pode chegar em mim ali, pedir para tirar uma foto, se quiser gravar alguma coisa ali, fazer parte do vídeo, me cumprimentar, me dar um oi, cara. Chega lá que tamo junto. Beleza? Valeu, falou, fui!